Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kliffer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o Sonos 3 através do início rápido. Para ligar o Sonos 3, pressionamos a tecla F1. Aperta uma vez. Ele já liga e mostra a tela inicial. Agora para um ensaio rápido, pressionamos a tecla F1 novamente, que corresponde ao Play. Pressionamos a tecla F2 para dar início rápido. E ele já vem para a tela de calibração do mic. Observem que quando utilizamos o ensaio rápido, não são ativados o microfone MIRI e também não é ativado o áudio cru. Conectamos o microfone no bocal do calibrador e confirmo em SIM. Aplique o nível de teste no canal mic. Agora é só aguardar o ajuste automático do calibrador no Sonos 3. Configurações completas. Então já temos definido a duração, se vai ter atraso ou não, a integração para registro do relatório minuto a minuto a cada 59 segundos e a calibração realizada no mic, no dosímetro. Dessa forma, podemos remover o MIRI, que é um microfone que não vai ser utilizado para um ensaio rápido, e posicionar o equipamento no colaborador. Para dar início à medição, agora pressionamos F2, que corresponde ao play. O teclado automaticamente ficará bloqueado durante a medição. Para realizar alguma pausa, durante o ensaio, pressionamos qualquer uma das teclas F1 ou F2, e ele vem para a tela de liberação de acesso. Então a senha padrão é 1111, e ele automaticamente desbloqueia. Onde eu posso realizar a pausa pressionando F1, ou posso parar esse ensaio pressionando a tecla F2. Eu posso pausar, e ele mostra na parte superior esquerda, pause. Logo em seguida, ele volta a bloquear o teclado, garantindo que o equipamento fique durante a pausa. Para voltar, novamente pressiono F1, insiro a senha padrão, que é 1111. E eu posso retomar a minha medição, dando continuidade a essa avaliação. Lá em cima, onde estava a pausa, agora tem REC, mostrando que o equipamento voltou a gravar. Para alterar a senha padrão, você pode assistir o vídeo do Creeper Switch X. O link vai estar aqui na descrição. Para finalizar, devemos desbloquear o teclado, e inserir a senha padrão novamente. 1111. E agora eu posso pressionar F2 para finalizar a minha medição. Onde ele vai perguntar para mim se eu tenho certeza que desejo parar esse ensaio. E confirmo novamente em F2. Caso eu não tenha certeza, eu aperto F1. Aqui devemos realizar a pós-calibração. Conectamos o calibrador no microfone e realizar agora. Realizar pós-calibração? Sim. Basta aguardar a calibração final. Desligo o meu calibrador. E agora eu posso salvar a minha calibração final. E concluir. Medições realizadas com sonos 3. Agora eu já posso desligar pressionando a tecla F1. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. E aí E aí E aí E aí Obrigado.